Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Senhor e Senhora Moser Pra ti que ainda não me conhece, me chamo Vilma Monique Deixa eu ver se não tá com o batalho no dente Não Gente, é o seguinte Pra quem assistiu o vídeo aí de comprinhas do mês de maio De supermercado, né? Comprinhas do mês de supermercado Viu que eu ganhei uma garrafa térmica maravilhosa do meu marido maravilhoso Na verdade, tipo assim A térmica é pra ele, né? Porque só ele toma café Mas, eu considero já um presente Porque eu achei muito linda, achei muito fofa E eu amei, gente, sério Eu vi no canal Debbie e a Receitas Que ela tinha comprado faz tempo já que ela comprou a dela E desde então eu venho namorando essa térmica Porém, como vocês sabem que sem ser pandemia A gente já não saía mesmo Eu nunca achei essa térmica pra comprar E fazendo as comprinhas do mês lá no supermercado Na rede Condor Achamos a térmica lá linda e maravilhosa Eu já vou falar o preço aqui pra vocês A gente pagou R$39,90 Bom, é vídeo de resenha Então eu sou obrigada a falar Porque eu dei uma igual pra minha mãe E aí eu estou falando o preço do presente aqui Mas ela já sabia, então não tem problema Pagamos R$39,90 Pra quem tem essa térmica eu quero saber aí Quanto que tu pagou? Só pra gente comparar o preço Lembrando que aqui é Joinville, Santa Catarina E pro Mercado Condor do bairro Itão Acho que é Acho que é É porque tem, acho que 3 ou 4 Mercados Condor aqui Então eu não sei Mas o nosso foi do Itão Agora eu vou lá pegar ela pra mostrar pra vocês Ontem Era 11 horas da noite Meia noite quase já A gente colocou água fervendo nela pra testar Sim, quase meia noite a gente colocou água pra testar uma térmica Mas enfim E agora é exatamente 11 horas da manhã 11 e 2 Então ela ficou já um bom tempo aí E é o tempo que eu preciso que ela mantenha o café quente aqui pro Anderson Eu gostei porque ela é bem compacta Ela é bem pequena Gostei porque, gente Porque assim, ó O meu marido, ele até Ele, não é que ele gosta Mas ele toma café requentado Se eu ficar usando uma térmica muito grande É muito café e muito E, sei lá, requenta muito Ah, Vilma, por que você não faz menos? Porque eu não sei Eu não sei, gente Eu só sei uma medida Então por isso que eu fazia uma térmica de 1 litro cheia Essa, inclusive, é 700 e quanto, amor? A térmica é 700 e quanto? Ah, tá Ela é 700 ml, gente Eu achei que tinha se quebrado Mas ela é só 700 ml Então, tipo assim É pouquíssima diferença aí pra térmica de 1 litro, entendeu? Então vamos lá ver como é que ela é Vamos ver o tamanhinho Vamos ver se a água já... Bom, enfim, é isso aí Vamos ver se a água ainda tá quente Né? É isso que a gente precisa ver E eu vou mostrar ela em detalhes aqui pra vocês Bom, vamos abrir ela aqui Eu não sei se eu vou conseguir abrir por conta das unhas, gente Mas vamos abrir Ela é em fita gelada Mas a térmica fica gelada mesmo, né? Ah, mas aqui tá bem quente ainda, ó Vamos ver se tá pelando o café O bom é que já mata os germes Já mata a bactéria Já mata tudo Nossa vida, tá pelando Aham Meu Deus Tipo assim, não queimou meu dedo Queimou a ponto de fazer uma queimadura Mas tá bem quente Bem quente mesmo E até porque café não pode ser fervido, né? Mas ela tá muito quente Como se eu tivesse botado a água agora, sabe? Quer dizer, se eu tivesse botado a água agora Ela estaria queimando meu dedo Mas ela tá muito quente Gostei muito Vida que achadinha, hein? Bom É porque assim, gente Geralmente quando eu e o Anderson Geralmente quem vê Eu compro muita garrafa térmica, né? Quando eu comprei a nossa primeira garrafa térmica A gente foi pela beleza, sabe? E tomamos nos olhinhos Porque a térmica era só de enfeite Tipo assim É uma térmica grande de um litro E ela era bonita e tal Não sei o que E aí testamos a água E ela tinha dado certo Tava quente e tal Quer dizer Meia boca Só que daí a gente começou a usar ela Gente, o café não dura meia hora Se eu colocar o café ali Daqui 30 minutos O café tá gelado Gelado, gelado, gelado Então esse aqui O meu medo era esse Que eu fosse comprar ela E ela fosse só de enfeite Mas como eu vi que muita gente tem, né gente? Muita gente tem e usa diariamente Então ruim ela não é E realmente não é, gente Tá muito quente a água Muito quente Então Tá super aprovado aí Um detalhe importante, gente É que ela vem com um filtro Tá? Com um coadorzinho aqui, ó Por que que eu Escolhi esse aqui Pra dar pra minha mãe? Porque a minha mãe Tinha comentado Que Que ela pegou o costume De fazer o café assim, ó Botando o coador direto na garrafa E Ela não tava achando Nenhum coador que coubesse Na garrafa dela, sabe? E aí quando eu vi que essa aqui Já vem junto Eu falei Perfeito Então olha só que praticidade Não corre o risco de cair em você Ele fica bem preso Bem seguro E É muito lindo, né gente? Olha o detalhe que lindo E o filtro que é pra usar aqui Neste coadorzinho É de 102 É tamanho 102 isso? É 102 Vem o número ali Marcado grande Outro pode comprar aqueles de pano mesmo, né? Que é lavável E olha só que linda, gente Maravilhosa Ai, detalhe Sim, meu marido Está muito aprovada Ele tá perguntando Ele só aprovei a térmica Está aprovada Nós vamos dar uma saída agora Bem rápida Tá? E daí na hora que eu voltar Eu mostro pra vocês Se ela ainda está quente Mas provavelmente sim Gente, ela tem várias cores Várias não Acho que elas tem mais dois modelos Olha a marida Ela tem mais dois modelos É modelo não Cor, vai Uma é toda vermelha Com alguns desenhos de café Eu acho E o coadorzinho ali É preto E a outra é toda rosa Tipo esse rosa aqui, ó Ela é toda rosinha Que eu queria, na verdade A rosa tem foto aqui na caixinha Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar Se ela tem mais informações Aqui que eu não falei, né, gente? Tampa rosca Livre de BPA Que é esse cheiro? Sei lá Ai 12 horas gelado Não pinga 6 horas quente Ai, que interessante Se tu precisar manter Alguma coisa gelada Ela mantém por 12 horas E quente 6 horas 700 ml Superfície polida E alça integrada Ai, gente Essa térmica aqui Parece um robô Sério Só falta falar Ó Essa cor aqui, ó Que eu achei linda Mas não tinha Essa aqui Aquela ali também tá perfeita Tá maravilhosa O bule térmico Tô ouvindo todo falando errado Ai, meu Deus O bule térmico Cuidar da serramo Sunrem 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 Termic Possui um design elegante Alça ergonômica Tampa rolha E bico direcionador Anti-pingol É um produto resistente Superfície polida E brilhante Capacidade de 700 ml Conservação térmica De 6 horas quente E 12 Gelada Gente Olha só Meu Deus Ontem Eu recebi essas caixinhas Aqui Com bonecas E agora É com garrafa térmica Vocês tem noção disso, gente? Meu Deus Eu tô muito velha 22 anos Olha Passou rápido Passou rápido Mas é isso Bom, gente O vídeo é esse Não tem muito o que eu falar Porque eu já testei demais, né? É... Ficou aí Eu não sei fazer conta 15 horas? 12? 12 12 horas Ficou 12 horas aí Com a água quente Permaneceu até mais Do que o pedido O pedido era 6 horas Então 12 horas E ela ainda tá naquele nível de quente Ali tá perfeito Super aprovada Eu amei Não vou testar com coisa gelada Porque não tem necessidade Não tem necessidade nenhuma Pra mim, pelo menos, não E é isso Super aprovada Quem quiser comprar Fiquem aí à vontade Porque a térmica é maravilhosa É incrível E gostou do seu presente? Anderson Mozer Porque é teu, né? Eu falo que é meu Mas é teu Quem toma café aqui em casa É você Então é isso aí Grande beijo Fiquem com Deus E até amanhã, hein? Vídeos novos todos os dias Tchau Estou no dia seguinte E o café tá bem É café A água tá bem quente ainda Então, tipo assim Se isso aqui fosse um chá Estaria perfeito agora pra tomar Sério Perfeito Ele tá quente Tipo assim Tu sente um queimorzinho assim No dedo, sabe? Não aquela coisa de Meu Deus Me queimei Não Mas é um Quente o suficiente Pra um chá, por exemplo Sabe? É... Pra um café talvez Teria que tá um pouquinho mais quente Eu não sei porque Eu não gosto de café, gente E Eu decidi Que eu vou Fazer o teste Com a água gelada É... Como agora é de manhã É nove horas da manhã O Anderson só Só usa térmica Tipo de madrugada Eu vou deixar agora Das nove da manhã Até a noite Com água geladérrima Tá? Tô comendo no dedo, gente? Eu não sei É... Eu vou deixar com a água Bem gelada Porque... É resenha, né, gente? Eu tava pensando bem Falei assim Poxa, é resenha Então as pessoas Querem ver, né? Se vai funcionar Com a água gelada Vai que tu quer levar A água gelada Aí pro serviço Ou pra... Né? Aí eu acho melhor Que a gente vai testar Eu vou tirar essa água Daqui agora Esperar ela gelar Um pouquinho, né? Porque ela vai... Ela tá quente por dentro E... Aí eu vou colocar A água bem gelada Aqui pra vocês E a gente vai ver, né? Ou seja Ela prometeu Que ficaria Doze horas gelada Então... A gente vai ver agora A água tá suando De gelada, gente Tá muito gelada Eu só tô com medo Da garrafa não funcionar Mais depois E agora, gente? Será que eu coloco? Gente, só tem uma coisa Que eu não gostei Dessa térmica Que a gente precisa falar, né? Tipo assim... É... A gente tem que falar Tantas coisas positivas Quanto as negativas Também Eu não gostei Porque ela se baba toda Então, tipo assim, ó Eu vou... Aqui, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Ela tá toda molhada Se fosse café Seria café E café mancha Principalmente plástico branco, né? E... A minha mãe já tá usando a dela E pelo que eu vi Eles usando a dela A dela ali Ela já tá toda... É... Já tá toda assim Manchada, sabe? Então, tipo assim, ó Se eu for fazer uma mesa Aqui pro café da tarde Pra mim e pro Anderson Colocar uma toalha ali na mesa Porque a minha mesa é de vidro, né? Então, às vezes A gente gosta de botar uma toalha Pra não sujar a mesa Não arranhar e tal Então, se eu colocar uma toalha ali Ela vai sujar tudo, entende? É... Esse é o único ponto Que eu não gostei muito dela Mas quem vai usar é o Anderson Então, né? Ele que limpa Não, brincadeira É... Mas é isso, gente É isso Eu botei água gelada aqui Tô com medo que ela não funcione mais depois Mas, enfim Volto aqui às nove da noite, então Pra gente ver se essa água tá gelada aí Ó o copo Suradérrimo Gente, é dez horas da noite E ela manteve muito gelada a água O copo tá muito gelado Sério mesmo Olha só Sem mentira nenhuma Gente, eu não tô mentindo Não tem por que eu mentir É dez horas da noite Deixa eu mostrar pra vocês Ó lá Quase onze horas já Manteve muito gelado Olha que lindo, gente Ai, meu Deus Manteve muito gelado Muito gelado Olha isso O copo tá trincando Doze horas Até mais, né? Aprovadíssima Bom, gente Vim finalizar o vídeo Da térmica Finalmente aí pra vocês Desculpem qualquer coisa, gente Minha pele tá bem prejudicadinha Então eu não tô me arrumando muito Por causa disso Pra não prejudicar mais E... É isso Mesmo eu tendo testado Água gelada na térmica Funcionou muito bem Anderson ficou Tipo assim Na hora que eu falei A cogitação de fazer isso, gente Ele ficou Ele falou Não, tá louca Se tu vai usar a térmica Pra água quente Usa na sua testa Com água quente Mal ele sabe Que eu testei com água gelada Também Mas enfim Deu certo Ele tá amando a térmica Ele falou que o café Sai pelando Toda vez que ele vai pegar Então ele gostou muito Então eu super recomendo aí A térmica pra vocês Amei Espero muito que vocês tenham gostado Da resenha Se vocês têm Comenta aqui pra mim Saber o que tu acha dela Qual que é o defeito Que tu mais odeia nela E é isso Fiquem com Deus Grande beijo E até amanhã Porque temos vídeos novos Todos os dias Fui